Alunos de uma universidade aqui do estado passaram mal, comeram no bandejão, um restaurante que serve cerca de 4 mil refeições por dia. E a suspeita é de intoxicação alimentar. Isso viralizou nas redes sociais. E a turma tá brava, né, claro, porque tá lá no bandejão, tá estudando, quer comer, nem olha, né, você pensa que tá tudo certo, tudo bem, veja. Começou a bater uma febre, um enjoo, um desconforto muito forte. O relato é de um estudante de mestrado da Universidade Estadual de Londrina, que costuma almoçar no RU há anos. Nunca teve nenhum tipo de problema, até sexta passar. Ele e outros colegas começaram a passar mal depois da última refeição feita na UEL. Vi que os amigos também estavam passando mal e não eram poucos, então a gente começou a perceber algo de estranho, né. Durante o fim de semana, dezenas de alunos compartilharam um relato parecido nas redes sociais, em grupos de WhatsApp. A queixa, um mal estar súbito depois de almoçar ou jantar no restaurante universitário. O problema começou quando eu voltei pra casa, perto das 11 horas, meia-noite, eu comecei a sentir contrações abdominais, muita dor na barriga, e eu não conseguia dormir direito. O RU serve diariamente mais de 3.500 refeições, tanto para os estudantes, quanto para funcionários da UEL e também para a comunidade externa. A notícia de que parte dos usuários teria passado mal depois de comer aqui, pegou a administração da Universidade de surpresa. Em nota, a UEL informou que segue todos os padrões da Anvisa, mas que diante dos fatos narrados pelos estudantes, fará uma análise de amostras de comida e também de água servidos nos últimos dias. É legal também que eles reconheçam o erro e que também melhore pra isso não acontecer de novo, né, porque o restaurante é muito importante pra toda a comunidade universitária. É isso, né, você tem muitas pessoas, você pode ter um surto de intoxicação bastante grande. Tem que olhar, tudo é feito, é controlado, é testado, é retestado, é como no refeitório de uma empresa, né, dessas grandes. Você vai pegando amostras de tudo, tem que fazer as análises e ver o que aconteceu. Se foi um algo de manuseio, refazer treinamento e tudo mais, pra que isso não volte a acontecer. Pelo amor de Deus, é um perigo, uma intoxicação alimentar maltratada, ela pode levar a óbito. Pode. Em casos extremíssimos, pode. Ter atenção, refazer processos, vai dar tudo certo.